Denis Pimenta explora! Você já pensou em fazer stand-up comedy? Olha Denis, de verdade eu mesmo não pensei em fazer stand-up, não. Nunca pensei nisso, assim, eu fazer. Mas muita gente já pensou. Eu já tive uns 5 convites, desde que essa onda começou em São Paulo, eu já tive uns 5 convites, mais ou menos, pra fazer. Cada grupo que eu conheço me convidou. Quando você não quer fazer, vem fazer, vai ser legal, não sei o que. E eu não me sinto muito participante dessa área, não. Eu acho que isso aí não é muito a minha praia. Talvez um dia eu até experimente pra ver o que é e descubra até que eu seja bom nisso. Não, sei lá. Não sei. Não tenho realmente convicção, não tenho certeza, não sei se isso é minha praia. Por enquanto eu não tenho essa vontade toda, não. Mas uma hora dessas, quem sabe? Eu acho que isso aí não tem muita gente.